A Organização Rai Sadomi Timorwan Hamutoko Emo Deficiência Sira celebra a consulta popular Batinan Ruanulurexin Lima. Serviço Inclusão Social, Gabinete Presidência e República, o subaparte-governo, a total matemba-direito em maior deficiência sira no russo-sociedade, a total belehalo-discriminação em maior deficiência sira. A cara cala coi, o governo tem a obrigação de dar o orçamento ou de implementar. Qual é a educação inclusiva, setor saúde, justiça, no setor xerxelo. Então, atendimento xernei, nada ao máximo. Coordenador do Programa Organização Rai Sadomi Timorwan, Eduardo Tilman Hattete, é uma deficiência sira e a talento de apoio ao desenvolvimento nação Timor-Leste. A comemoração do aniversário do HTO, nós promovemos a deficiência e nós promovemos o talento e a deficiência durante o apoio ao desenvolvimento nação Timor-Leste. A cerimônia realizada também retando apoio ao governo do governo. na Austrália, levou-se parceiro do desenvolvimento humano no Presidente e República. Equipa cobertura, Giamen.